Evoco a lua Viu-se a porta do mistério Numa nocial de cores O sonhador das esmeraldas mostrou facílios e amores Surge a lendária serpente Despindo-se à beira de um Paraná E quando a aurora raiava o dorado em cobra Se transformava E quando a aurora raiava o dorado em cobra Se transformava E nas asas, e nas asas do sonho Tudo se transformou Leques de bandeira fascinavam Muitos do infinito de combinações Oh, como tudo é sublime Nesta ponteose de imaginação Desperto ao som da bateria E vejo com alegria Cidade no carnaval Desperto ao som da bateria E vejo com alegria Cidade no carnaval Evoco a lua para levantar os braços E você Quero sonhar e me perder no mundo da ilusão E na entrada do reino Quero invocar para me acompanhar Todos nós ferros e colombinas E na entrada do reino Quero invocar para me acompanhar Todos nós ferros e colombinas Oh, que cenário tão velho Como o encanto O que se afoga no mistério Numa dança e alto e corres O sonhador nas esperaldas Mostra com acílios e amores Sushi, a lendária serpente Descrito ser a beira de um pará E quando a aurora raiava o dorado em cobra Descrito ser a beira de um pará E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra E quando a aurora raiava o dorado em cobra